Tem história na minha vida esse Celta Minha mãe comprou esse carro Quando eu tinha quase Dezessete pra dezoito anos Foi um dos carros que eu aprendi a dirigir Foi um dos carros onde Minha mãe andou por Acho que era 2003, velho Tem alguns anos aí, né E tá em casa desde o quilômetro zero, né Nem sei quantos quilômetros tá ali E eu já via falando Mãe, ela queria vender o carro Eu falei, não, você não vai vender, eu vou comprar de você E eu ia dar um carro zero pra ela, né Tava tudo combinado já A gente fazia maior história aí Fogos e carrozão batendo aí Mas aconteceu isso Esse carro tinha uma parte de adesivo atrás Que era do UFC E minha mãe era conhecida na rua como tiazinha do UFC, né E porra, olhando esse carro do jeito que tá aqui agora Me dá uma puta saudade dela, né Tá na época de pitanga Aqui em casa, né, mano E fica caindo aqui, né, vai ter que arrumar algum jeito Olha isso, isso aqui é normal Então nós vamos turbinar esse Celta Vou meter um Aro 17 nele Vou correr atrás dessa semana já Vamos arrumar isso aqui E vamos meter um Celta Que já tem Instagram já Celta 990 Em homenagem a nossa mãe A nossa velha A nossa mentora A nossa anciã da vida do canal Nosso amigo B também tá muito triste Tá triste mesmo, né, mesmo Fala o quanto você tá triste mesmo aí Pra galerinha aqui, B Já soltei ele aqui hoje, galera Né, mesmo, B Fala o quanto você tá triste aí Fala pra galera, B Que você tá com muita saudade da mãe, mesmo A mãe cuidava do C, fazia carinho do C Fala pra galera o tanto que você tá com saudade da mãe, mesmo, B A carinha dele aqui E agora que a voz dele tá voltando ao normal A carinha dele aqui Então o vídeo novo se iniciando O meu Celtinha ficou pronto Eu tô indo lá buscá-lo O meu Celtinha não O meu golzinho, né Eu queria pedir Se você quer ajudar Nesse projeto Celta aí Se você tem alguma empresa de turbo De peça, de roda De suspensão Entre em contato aí Vou deixar o e-mail pra vocês entram em contato E vamos turbinar o Celtazinho Essa semana já vou correr atrás E é isso, galera Casa sem mãe Engaçada Tristeza Olha o quadro que eu ganhei Já coloquei na panela Já Fala pra ver a visão Tá ali, ó Olha lá E é isso, galera Tem tudo, tem like Fideliza É difícil explicar O que tô sentindo agora Um buraco na minha vida Um borrado nessa história Escrevemos eu e ela Nada mais Nem ninguém Brigas e carinho Sinto falta de alguém Muita gente se matando Por piranhas de esquina E meu único desenho Seja até de volta A rainha A dona de meu reino A guerreira que criou Esse nobre aventureiro Protegido pelo amor Sem você eu não sou nada Você sabe muito bem Conhece meus defeitos Qualidades também Coelharia tudo pra te ver Caminhando nessa casa Até mesmo nosso beijo Falou E aí, rapaziada Nós trouxemos o gol aí Pra dar ajeitada E aí, pai? Tá bem? Tudo certo O que que era aí no golzinho? Cara, a turbina tinha quebrado Raspou o rotor, né? Tem ela aí ou jogou fora? E aí, tem Tá dentro do portamado ali Vou dar uma olhada pra molecada lá E aí, colocamos uma turbina nova Essa aqui é o que? Ponto? Uma K24 Ela equivale quase com uma .70 Vai, que ela trabalha em uma outra medida E essa aqui é melhor que aquela que tava? Ah, é bem melhor Vai mudar o barulho, alguma coisa? Barulho não Mas você vai sentir uma diferença boa de pegada, assim Ficou bem mais rápido Tipo, vai, começa a pressão de turbo Começa a vir mais cedo Ah, entendi E a macha que não tava entrando a primeira Era o... Ah, o tranquilador que estourou Era até, acho que a original do carro ainda, né? Aí mexeu, colocou um... Aí a gente colocou um do G3, o moderno Com as buchinhas de PU, tudo Ficou bem mais justinho Agora não incomoda mais, não Mas não, tem uma proposta aí, mano Vamos mexer no céu, tá lá? Vamos, vamos fazer Já comecei a dar uma procurada aí, né? Qual que é a proposta? Trocar o motor mesmo? Cara, é, porque lá é mil, né? Mil, né? E dentro do original Você consegue o máximo ir com 1.4 Não... Aí vai ter a diferença Aí vai meter o motor do que lá? Ah, pelo menos 1.8 da Meriva, né? Zero É, põe zero Quanto tá mais ou menos aí o motorzinho? Ah, cara, a gente chegou a comprar aí Umas promoções que fazem no concessionário Cheguei a pagar, a época de pagar 1.800 Zero, nunca usado Zero, é, vem na caixa Legal, trocou o motor Aí, assim, né? Aí, dependendo da ideia Vai ter que fazer uma preparação grande lá, né? Ah, eu queria fazer tipo o golzinho É, igualzinho Trocar o freio também Esse freio aqui toque pra caralho Aí lá vai ter que mexer com o câmbio Vai tudo, né? Mudar a pistão em bela forjada E toda parte de kit turbo Injeção eletrônica Vamos tentar arrumar os parceiros aí Do Celtinho Eu vou tentar aí Dar um grito na internet E vamos ver, né? Vamos ver como é que tá o golzinho Dá pra dar uma ligada lá? Pra ir pra ver agora Pra galera ver o barulho novo aí Será que mudou alguma coisa? Ó, e aqui tem de tudo, mano Tem GTS E esse GTS aqui, o que que veio pra arrumar? Ah, remontando Desmontando Desmontando? Não, o cliente comprou o carro que tava parado fazia um tempinho Mas tá bonito, hein? Mas ele fez a finularia, não? Não, ele comprou assim Só refez parte interna Caralho, por fora tá bonito, hein, pai? Vamos ver nosso golzinho aí Oh, lindeza Ixi Maria, olha Coisa linda, hein, fellas Algo menos é o Celtinho aí, hein? Ó, mudou o barulhinho, hein? Mudou alguma coisinha aqui, fellas Ainda não subia mais, né? Mas olha a lindeza, pai Mano, que turbina é essa, véi? Pra que tudo isso, cara? Porra, o tamanho dessa turbina, irmão? E aí, Juninho, pra que essa turbina aqui, véi? É de avião? Escape é aqui, véi Pra que isso, véi? É o golzinho, pai Pra que isso aqui? Toma isso aqui Ah, isso é de pista, né? Mas aqui não enche, não demora pra encher, não? Não, assim, se for pra ser um carro de rua Aí demora Mas é que esses carros sempre largam no corte, né? É ponto quanto isso aqui? Ponto 100? O que que é? Ah, é, nessa medida Ela é uma Uma 4202, né? Ela é gigantesca Quanto vale a turbina dessa? Quanto vale? Nova Hoje deve estar uns 10 pau 10 mil reais? Tá zoando Irmão, 10 conto o preço do meu gol, véi Até mais, véi Essa aí é A menor, uma abaixo dela A gente vê esse dia Tá 9,5 Caralho, brother Mas aí A turbina manda tanto Tem que ter um conjunto, né? Senão fode tudo Esse carro aqui, na verdade, era um G4 E aí a gente tá transformando ele pra G6, né? Tipo, vender uma carroceria Caralho, gambia, arra da porra, véi E aqui vai dar quantos cavalos? Ah, esse carro já andava, né? Com o antigo dono, quando era G4 A gente foi campeão paulista no passado O recorde lá da pista é nosso Caralho, mas também também Esse carro tem mais de mil cavalos Nossa, véi Impossível andar na rua, na real, né? Não, é Não dá Dá nem pra pegar a Fernandia, só brincar? Ah, véi É um carro que, tipo, não usa água no bloco Porque a gente usa um Um cimento especial dentro do bloco Pra compactar ele É de uma preparação, tipo, vai Funciona Caralho, galera Já era É outro gosto, né? Não sei se eu não vou ter esse gosto um dia, sei lá Caralho, brother Mil cavalos Comeu tudo ali, né, cara? E não tem nem jeito de reformar isso aí? Não, dá Dá pra arrumar sim Pra agassar quanto? Pode até pra você pensar em a gente arrumar pra montar no Celta Pra pôr no Celta aí, né? Essa é uma .70 Essa é Tipo, a gente tira Desmonta ela, né? Leva pra quem faz a retífica Vai trocar esse rotor aqui Que é o rotor frio que a gente chama Balanceia tudo de novo Ela é grande também Marca aquela ou não? A caixa é um pouco maior Só que aquela lá É um pouco maior A questão de tamanho de eixo A parte interna, vamos dizer Dela é maior Aquela é roletada Já é mais nova, né? Ou não? Nada a ver Aquela é só o rotor dela Que é o billet, né? Mas a interior é normal É mancal, né? Mas aquela é mais nova Teoricamente Assim? Ah não, sim É Até em questão de marca Assim É bem melhor É isso aí, galera Vivendo, aprendendo Essa feira de madrugada Tamo como? Tamo com o golzinho ainda Um Jets, né? Abastecendo ele Mas pela segunda vez E vamos dar uma testada, né? De madrugada Dar uma aceleradinha ali Nada de racha, nada Só a cortina Na mesma estrada Precisa lavar Mandar lavar o carro amanhã E vamos dar uma cortina No carro, pai Vamos ver como que é Meu primo sentiu a pressão aí Trocou sua turbina Sentiu a pressão, pai? Alguma coisa aí? Você é doido E dá mó medo Calma Só trocou a turbina Só Próxima vez que a gente parar o carro A gente vai Colocar mais quatro bicos Mas aí Tempo ao tempo, né? O carro já tá com a faixa Escavada aí Falou que é uma banheira, né? Na curva ele fica O bichão tá bonito pra caralho Eu faço puta que pariu Olha isso Eu tô quebrado, fellas Hoje é Quarta-feira Tô Pedindo Uber aqui Pra ir no tatuador Entrou um bem maluco Na BGS, né? Que ele tava com a tatu do Goku, velho Eu curti muito traço, mano E eu vou E eu vou Fazer tatuagem Vou lá tomar esse tatuador aí, né, mano? Eu vi o trampo Curti Eu queria fazer um desenho Na canela, né? Mano, mas eu tô extremamente ruim, velho Passei uma pomadinha Pra amenizar a dor, né? Vamos ver Eu tomei a parada também Pra amenizar a dor Nem sei se resolve Mas é isso Acabei nem gravando antes Dando uma empurrada no golzinho, né? Mas foi tudo pros snaps aí Você que me acompanha no Instagram Acompanha aí Tô com a camisa da Play Partiu Então, isso é nóis Passeiado Fala aí, mano Hoje é quarta-feira Vim aqui no Taboão da Serra, né? Eu tava lá na BGS Daí a pouco eu vejo um maluco Tatuou um Goku No antebraço, né, mano? Aí eu falei Ah, mano Passa aí o endereço do seu tatuador Pra trocar uma ideia Deu certo? Tamo aí, pai E aí, pai Só de boa, hein? Só de boa Vamos tatuar o que hoje, hein? Vamos tatuar o Toguro Tá aí, pai Tudo começou aí do Toguro, mano Você já tinha assistido o Jogo Show? Lógico, mano Os mangás É pesado O Liga aí também Todos os caras malas, né, mano? Vamos tatuar na canela Você falou que tava vendo o canal aí Sem querer, né, mano? Fala, mano Caralho, o cara tatuado Nem vai fazer um trampo comigo aí Pai, do nada O cara me chama no WhatsApp Falei, tá, pô Ah, do nada, mano Eu vi o mano lá Que tatuou o Goku, né, mano? Você costuma tatuar direto Uma anilha, ou? Não O anilha é Tipo, de vez em nunca Sai algum, mano O pessoal vê mais com realismo, né? Caricatura Você trabalha mais em preto e branco, né? Sim, sim Galera, acompanha aí Instagram também Eu vou deixar o Instagram aí Pra você dar uma olhadinha O cara é fera no preto e branco Tão fera que nós estamos aí, né, mano? Vamos aí ver O curte pra caralho O Goku que ele fez no braço No antebraço E vamos vendo o que sai aí na canela, né? Falou que não dói, né, mano? Não dói não, mano A canela é de boa, mano Vamos ver, tamo junto A vez de finalizar o Toguro na perna, na canela, né? Você que não assistiu o Rock Show Você não vai saber De onde é que veio o meu nome Toguro, né, mano? E tá aí, ó Na canela Top pra caralho Em casa eu mostro Com Melhor qualidade pra vocês Epa, vai fazer outro ET, mano Já tatuou algum ET na vida De alguém? Uns dois, cara, mano De sete anos de trampo Dois só Dois só, mano Caralho, vamos fazer Futuramente logo menos, né? Quero fazer uma cruzona Aqui no pescoço E vai mandar um desenho Pra nós lá Você já pegou a manha, né? Quer dizer que Seu trabalho é realismo Vai lá abrir uma sessão Pro Toguro aí Fazer o colorido Trazendo as tintas, pai Olha lá O cara não tem nem tinta, viado Olha lá Só tem tinta Mas é sério mesmo? Você não usa tinta? Outra tinta? Colorida não Não é sapete e branco Pô, você tem que pegar Não tá toda hora ali Vai buscar lá no amigo, mano É verdade, olha lá Cadê o amarelo? Não tem amarelo? Eu busco aqui Olha lá, amarelo não tem? Os vídeos do parceiro Mas ele falou a real, mano Ele trabalha com um tipo Só de qualidade Que é realismo, né? Se você quer fazer um Um trampo realista Um trampo, mano Você vai ver como ficou Toguro, pai Fala lá Posso ir no Insta lá Moleque, cara Já tá acompanhando Tem que ver se tá vindo Um seguidor pra você, né, pai? Só constar lá Tá aí no seguidor aí, moleque? Tá acompanhando aí? Tá indo aí alguma coisinha? Deu uma louca aí, ó Mas meteu outro bruxo No pescoço, velho Caralho, Toguro Bruxo no ET, mano Cada um tem uma loucura, velho Ficou top Eita raiva Esperar cicatrizar Mas vai meter outro Vamos fazer uma cruz egípcia aqui E vamos fechar o pescoço Dó pra caralho, velho É isso aí Tá chovendo aqui, ó Esperar a chuva passar E partir o caso Partiu o facu, na real Ó o seguinte Fiz tatuagem Tava cansado Queria ir dormir E de repente, mano Três marmanjos Bate aqui em casa Tem que fazer não, pai? Olha essa hora, velho Bruxaria, né, moleque? Vamos ver se isso aqui é verdade Só que você foi batizado, brother Você tá fudido hoje, velho Será que vai ter bruxaria? Você nem viu que eu coloquei, né? Não, eu tomei, mano Você acha que eu vou tomar o meu? Você tomou aquele Vou tomar esse, ó Se fudeu Tomou tudo também? Tomei, mano Deu um ligeiro Ó o ligeirão aqui Não tomou, né, pai? Tomei água Caralho Os cara tá natural, né, lá Tomou, deu uns cortes, sim, mano Deu uns cortes mesmo? Chegou a dar uns cortes no pré-treino? Deu, pô Ele tomou o seu pré-treino? Tomou Vixi, tá fudido Vamos ver se vai acontecer alguma coisa Vamos ver, né, mano Se tomar essa garrafa Bate, né A bruxaria acontece Vamos ver, meia-noite Os cara invadem E aí a feira Vai estar presente em algum instante? Com certeza, né Tamo lá, mais um ano Quebrando tudo Quantos anos aí seguido? Ah, desde 2013, 14, né Direto, sem parar Sem falhar um instante Aí sim, né, pai? Tem que fortalecer, né Tamo junto Partiu, é nóis Fica a visão, galera Duas e meia da manhã Ó nós aí Botando o shape aí no mais E aí, pai? Todos vindo um pouco treinando Tá vindo o shape aí? Tá vendo Caralho Tá vendo, gente Ó Pelo Binho, ó Rapaziada aí E aí, pai, treinou, hein? Aqui os treinos funcionam de madrugada Tá com teu auguro Ah, moleque Aqui, só aqui é 24 horas Onde eu treino lá fecha 10 e meio Não tem nenhuma academia aberta lá De senhor lá Aí, galera Duas E mercado 24 horas tem lá? Partiu comprar comida? Partiu comer, moleque É nóis Véspera lá Na feira Brasil Trade Infit Mas eu vou cortar o cabelo do lado, né Tô ficando careca, moleque Acabando essa correria aí Passando essa porra tudo Eu vou correr atrás pra Fazer um preenchimento aqui, velho Eu não sei se dá Mas vai correr atrás, velho No tratamento, né, mano Cortar o cabelo aí Meio, dá pra cortar um corte militar aqui? Demorou, tá Manja mesmo? Ô, Ele, ele tá apto a cortar cabelo, mano? Você deu a tirar, não Pô Não, deixa eu ver a salva do mundo Dá uma sumida aí Dá uma sumida aí Caralho Você tá apto aí, pá? Demorou Fazer um teste aí ao vivo, né Vamos ver aí Fizemos a cruzinha Colamos aqui na barbearia Matarazzo, mano Você que quer cortar o cabelo Só encosta Molecada do bem Treinava com eles aí das antigas Ele abriu a barbearia E aí, viado Olha lá, das antigas também Treinava junto aqui na Academia Mora e Fitness E, mano, fico felizão Quando a molecada reconhece nós aí, mano Então, mano Academia Mora e Fitness também Barbearia Matarazzo Opa, os caras querem me matar, viado Olha o... Olha a porra Olha o caminhãozão, viado Olha Um dia eu vou ter uma dessa aí Só pra desfilar Ah, XJ Partiu, saiu, é nóis Depois de não ter gravado nada Tô zoado pra caralho No final de semana foi evento Brasil Trading Fitness Hoje é segunda-feira Não tô gravando nada Eu tô gripado Nem treinando eu tô Mas Hoje é segunda-feira Vamos treinar Olha que legal, mano Coloquei os quadros meus do... Da minha formatura, né Meu diploma Certificado de conclusão de curso Foto da minha mãe Relógio Felizão Tamo junto Partiu treino Minha prima tá aqui também Vamos ver se ela vai treinar Fazer um pré-pós-treino bucho pra ela Isso aí Partiu treino